Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para irmos atrás de alguma faca ou luva muito top. Quem vai dizer qual faca ou luva que a gente vai atrás é a galera do meu querido chat. Porque eu estou em live, twitch.tv barra Saulo. Lives todos os dias e todos os dias sorteio de faca para vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bônus points. Se você quiser depositar no site, o link do site está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Além dos 35% de bônus, você utilizando o cupom SALO, você também participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALO no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então, tipo, se você depositar 10 vezes 10 dólares, você vai ter depositado 100 dólares. Então, é preferível você depositar 10 vezes 10 dólares do que uma vez só, é 100 dólares, entendeu? Sempre utilizando o cupom SALO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você depositando no CSGO.net, utilizando o cupom SALO, você pode girar a roleta de bônus. É uma roleta grátis que você pode girar todos os dias e tem diversos prêmios, inclusive 50% de desconto. Tem vários, tipo, descontos bem legais. Inclusive, você pode ganhar 13 dólares, 65 dólares, uma rodada de graça, uma caixa grátis. E, mano, esse 50% de desconto é bem interessante. Inclusive, eu estou tentando conseguir ele. Porque, imagina só, eu abri a caixa de luva, que custa 200 dólares, pagando apenas 100. E já abriu a caixa de luva, porque vai que, né? Vai que vem uma luva absurda para nós agora. Ó, vem uma Bronze Morph. Será que vale mais de 200? 337! Fala dela, fala dela, bora! E, mano, temos aqui também o aprimoramento. Eita, cuzão! Temos a AlpFade no CSGO.net. Será que já está disponível a AlpFade? Nossa, se nós conseguimos pegar essa AlpFade ia ser louco, hein? Ia ser louco demais. Mas, tipo, vai ter que ser a AlpFade, mano. Vamos mandar um salve aqui para a galera do chat. Eu estou em live agora aqui, twitch.tv barra saulo. Eu já estou em live há quase uma hora. Já tem 400 pessoas aqui na live. Um salve para todo mundo aqui do chat. Salve, salve, salve. Galera, é a AlpFade que vocês querem que eu vá atrás ou não? Manda calma, manda calma. A galera aqui do chat está pedindo a AlpFade. Então, mano, hoje a gente vai atrás da AlpFade. Vamos lá, vamos começar gastando os bonus points. 5 caixinhas do Fallen, como quem não quer nada, né? Tá? Estou com 50% de desconto no site, porém, não tenho condição de recargar no site. Caramba, Gumarques. Está com 50% de desconto em qualquer caixa. Inclusive na caixa de faca. Putz, não deu bom a caixa do Fallen de primeira, não. Vamos de segunda, não vê se dá bom. Fez igual F, rip. Ó, tem gente falando que se eu abrir a caixa feia eu vou ripar, galera. Ai, meu Deus do céu. Tenta juntar o máximo de dólares para o aprimoramento final. Eita porra, o aprimoramento final. Mano, esse aprimoramento final que eu estou com medo do caralho de fazer. Esse aprimoramento final que eu estou com... Com medo, viu? 4 dólar, tá. 931, teoricamente, a gente já pode fazer o aprimoramento. Se a gente usar os 900 dólar, a gente tem 57% de chance. Mano, mas é tipo meio a meio, jogo a moeda, pum, caiu, o cara ganhou, caiu, o coroa perdeu. É isso, mano. Eu prefiro tentar algo mais aqui, ó. Luva. 4 caixas de luva. E vamos ver. Se a gente conseguir uns 1.200 dólares... Se a gente conseguir uns 1.200 dólares é o perfeito para a gente fazer o aprimoramento. A gente vai ter muito mais chance. Ó, a Poli... Hum, eu acho que não vai, não. 500, uh... Já abaixou para 600, hein? Já abaixou para 600, mano. Eu me fodi. 3 caixas de faca. Relaxa, irmão. Relaxa. Aqui veio uma Talon Slaughter. De 9... De 645 dólares, mais uma caramba. Isso da Parimex, mais uma Boi. 924. Bora. Voltamos para 1.000. Se a gente for tentar fazer o aprimoramento da UpFade agora, nós temos 64% de chance, papito. Já é uma chance mais pá. Já é uma chance mais pá. Ai, meu Deus. Pera aí que antes de qualquer coisa eu vou tentar fazer uma outra coisa. Eu vou vender alguma coisa na minha Steam. Vou lá dentro do CS e vou abrir 200 estrelas. Vou abrir 200... 200 não, 100 estrelas. 100 estrelas que vai dar mais ou menos 25 chances de ganhar a UpFade dentro do CS. Estamos aqui dentro do CS. Vamos comprar essas 100 estrelas. Bora, 100 estrelas. E aí agora aqui a gente vai atrás da UpFade aqui dentro do jogo também, tá ligado? A UpFade é essa daqui. Ai, vai. Primeira. Ai, meu Deus do céu. Segunda. Se vier a UpFade aqui eu não tento lá no jogo, né? Porque... Lá no site, né? Porque, né? Pior que eu tô com esperança de vir a UpFade hoje. Tô com muita esperança de vir a UpFade hoje. Porque, mano, se eu ganhar aqui no jogo, pra que eu vou tentar lá no site? Aí não, né? Ai, meu Deus, eu tô... Mano, é 1.000 dólares, irmão. 1.000 dólares é 5.000 reais. Pelo amor de Deus, se dá merda. Fudeu! Grandão. Deus, bora, dá UpFade pra mim aqui, né? Dá UpFade pra mim aqui, CSGO. Dá UpFade aqui pra eu não tentar fazer lá a loucura. Lembrando, o link do CSGO.net tá aí na descrição. Pra você participar do sorteio mensal, é só você depositar no CSGO.net Utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você... Ai, meu Deus, pode ganhar uma Butterfly Crimson, né? Eu tô, mano, minhas pernas, ó, como é que tá, ó. Vem, UpFade! Vem, UpFade, vem, vem, UpFade! Vem, UpFade, vem, vem, UpFade! Vem, UpFade, vem, UpFade, vem, UpFade, vem, UpFade, vem, UpFade! Abençoa, Gaben, abençoa, abençoa, Gaben, abençoa, abençoa nós, Gaben. Ela não vai vir, Saulão, vai vir sim, irmão, vai vir sim, irmão, vai vir. Vai vir! Nerfaram o drop da UpFade, ela só vai voltar a dropar no final da operação. Não pode ser, né? Mas vai vir agora, irmão! Falaram aí que vai ser na última que vai vir a UpFade. Mano, a grana que eu já gastei atrás da UpFade, eu já tinha comprado uma UpFade. Que merda! Eu sei quantos reais, mas ainda tem, mano. 144. Vamos comprar aqui. 5 caixinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos abrir aqui essas 5 caixas. Que, mano, se a UpFade não vem, vem a luva, tá ligado? Se não vem a UpFade, vem a luva. Quem confia, digita 5. Vem a UpFade, vem a UpFade, vem a UpFade, vem a UpFade. Não, a UpFade não tem mais como vir aqui, né? Mas vai vir no CSGO.net. Vai vir no CSGO.net. Quem confia que no CSGO.net vem? Quem confia que no CSGO.net vem? Digita 9. Bora. Fodiu. Aqui também não deu bom não, galera. Ai, faço ou não faço isso, clã? Olha isso aqui. Eu acho que nem tem a UpFade ainda nas caixas, né? A, W, B, Fade. Tem uma UpFade real aqui, mano. Tem uma UpFade real sendo vendida ali. Ai, caralho. É possível, mano. É possível ela vir. É possível ela vir, sim, rapaziada. É possível ela vir, galera. Ela tá ali. Ela tá no site sendo vendida. Bora, galera. A, W, na UpFade. A, W, na UpFade. Todo mundo. Oração. Oração. Vem, 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 vem. Vai. 5. Se vier a UpFade, eu sorteio 10 subs pra vocês aí do chat. 5, 4, 3, 2. Que? Que merda. Pegaram ela, irmão? Pegaram ela, irmão? Ah, não. Mano, alguém pegou ela, brother. Acontece isso quando alguém pega. Ah, não. Mano, alguém pegou a UpFade, mano. E agora? Ó, a faquinha que nós queríamos pegar ontem também não tá mais aqui. A Carambit Gama Doppler. Mano, a galera tá arregaçada. Tá aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui, mano. Tem uma aqui. Mas não é aquela de Mildol, né? Que era a Emerald. Mano, vamos fazer o seguinte, então. A gente quer uma Fade, não é? Não é uma Fade que nós quer? Então, bora pegar essa Carambit Fade pra nós. Ai, puta que pariu. Mano, com alguma Fade nós vamos sair dessa merda. Nem que seja com a Revolver Fade, mano. A Win na M9 Fade, mano. Vai, vai. Ai, mano. Eu só repei, mano. Vídeo do RIP, mano. A Win na Carambit Fade. A Win na M9 Fade. Fomos na Alp Fade também, só que a Alp Fade não deu, né? Não deu. Tá, fazer o quê, né? Bom, rapaziada, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Se você depositar seu dinheiro, não faça isso que eu tô fazendo. Eu, graças a Deus, consigo fazer várias vezes isso. Então, tipo, uma hora ou outra eu recupero. Tem vídeo aí, vocês podem ver que eu tiro muita, muita skin. Então, acaba recuperando esses prejuízos que a gente tem. Se você fizer isso com o seu dinheiro, corre o risco de você perder tudo e dar merda e você não conseguir recuperar. Então, não faça isso, não faça isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Infelizmente, a Off Fade não veio. Infelizmente, a M9 não veio também. A Carambit Fade, muito menos. Mas eu vou atrás dessas skins Fade ainda e eu vou ganhar, eu vou ganhar. Se você é novo aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou no Ness. Um beijão do sol pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Off Fade, tudo no modo rápido, dale. Porra, Off Fade, tudo no modo rápido. Tudo no modo rápido e assim que acabar isso aqui, já deu o tempo pra sortear aí e vou sortear pra vocês a faquinha, clã. A faquinha não, a skin do M&M. A faquinha depois do próximo comp. Porque aí eu vou concentrar, mano. Eu vou matar todo mundo, não quero nem saber, irmão. Se vier a Off Fade, tamo safe, hein, mano. Caralho. Nossa, aí eu fico feliz, na moral. Aí alegra eu pra caralho e faço live até de manhã. Off Fade, irmão! Off Fade, irmão! Irmão! Uh! Uh, caralho! É isso! É isso! É isso! Off Fade, irmão! Off Fade, irmão! Uh! Dale, dale, dale! E tem a Ump ainda, papito! Veio a Ump ainda, papito! Caralho, Off Fade, cuzão! Uh! Caralho! Porra! Alp Fade, Factory New, ruim, 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 bem! É isso, mano! É isso! Alp Fade, Alp Fade! Ela veio, cuzão! Ela veio, ela veio, ela veio! Mano, eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! No meio da maré de azar! No meio da maré de azar! Nossa, a live inteira! Azar, 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 azar! Eu já tava de saco cheio! Peguei uma faca de 5 mil reais, vendi por 3! Falei, foda-se! Vamos, Off Fade! Vamos! Vamos, Off Fade! Vamos! Vamos, Off Fade! Caralho! É isso! É isso! É isso! Boa! Nossa! Vamos jogar um comp com ela! Nossa! Que linda, mano! Ó! Nossa, mano! Depois de tanta demora, mano! Em sério! Quem assiste as lives sabe, mano! Que o Saurinho tava como! O Saurinho tava como! Nossa! Ó! Uh! Caralho, irmão! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso!